Olá, galerinha! Voltamos agora para o nosso resuminho da aula 13. Vamos ao quadro, vamos retomar aí o que a gente já conversou, né? Então, a gente falou sobre a ideologia e indústria cultural, né? Que atinge aí essa ideologia, a cultura diante desses meios de comunicação de massa, né? A cultura em grande produção, né? Essa cultura em produção aí de larga escala com esse objetivo de atingir as massas, os meios de comunicação de massa para quê? Para obter lucro, para vender, né? Porque a gente faz parte desse sistema, né? Que quer lucrar, que a todo momento cria essas necessidades em nós. Para quê? Para a gente consumir, para a gente consumir, consumir o tempo inteiro para dar lucro, né? E aí, quem foi que estudou, né? Criou esses estudos sobre a indústria cultural, né? Foi um movimento intelectual de orientação marxista chamado Escola de Frankfurt. Caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea. Essa sociedade da qual a gente está vivendo, né? Adorno e Hockheim apontaram a possibilidade de uma homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais, né? Essa possibilidade de todos nós aí obedecermos a certos padrões, né? E nos esforçarmos para cada vez mais a gente fazer parte desses padrões, né? E a gente vai se homogeneizando enquanto pessoas, enquanto grupos e enquanto classes sociais. E se a gente for parar para pensar, isso faz todo sentido, né? Porque o que a gente faz no nosso cotidiano, né? O não reconhecimento por culturas tradicionais. E aí elas, no meio de tudo isso, elas vão ficando à margem, né? Vão sendo marginalizadas e vão aí sendo apagadas, inclusive da sociedade, né? A gente tem resistências, mas olhando como um todo, a gente percebe o quanto que ainda a resistência é pequena, né? Ela é uma resistência mesmo. Porque perante a tudo isso, essa sociedade da qual a gente vive, a intenção é essa, essa possibilidade de homogeneização, de criar cada vez mais padrões e as pessoas se esforçando, fazendo de tudo para se enquadrar nesses padrões, certo? Assim, essa indústria cultural, ela seduziria todas as classes sociais, criando, assim, a uniformização dos modos de pensar, sentir e agir, né? Essa indústria que atinge aí, que é parceira dos meios de comunicação, vai criando em nós modos de pensar, de agir e de sentir, né? Aqui está todo mundo descaracterizado, inclusive nessa figura aqui, né? É como se a gente não tivesse nem identidade, né? Aqui, opa, deixa eu pegar a canetinha. Aqui, ó, todo mundo nessa fila, né? Nesse jogo, sem identidade, né? Homogeneizado, sendo uniformizado, inclusive no modo de pensar, no modo de agir e no modo de sentir, né? Quanto que esse sistema, esse sistema dominante que a gente faz parte, que a intenção é compra e venda, consumo, obtenção de lucro, ele realmente atinge aí as nossas vidas, né? E no Brasil, né? No Brasil, a gente é caracterizado aí, essa indústria cultural, né? É caracterizado por festas, danças, conções, esculturas, pinturas, gravuras, né? Enfim, mitos, superstição, alimentação, tudo isso envolve, né? E no Brasil, a gente teve alguns autores, né? Que trabalharam isso. E no Brasil, há o grande esforço para a gente se tornar aí com a cultura, a europeia, né? A cultura que foram os nossos colonizadores, né? Quando eles chegaram aqui, eles não respeitaram o que tinha de produção de povo aqui, né? O que tinha de produção dos povos indígenas, dos povos africanos. Então, não houve esse respeito, né? Foram culturas que foram ficando à margem, né? Desde a religião, desde o modo de ser, tudo, tudo, gente, foi sendo colocado em margem esse padrão europeu, né? A gente chama de eurocentrismo. É quando você coloca a Europa no centro, a Europa está no centro e, quando tem algo no centro, ela vai inferiorizando o que tem, né? O que ela acha que está abaixo dela, né? Quando eu estou no centro, eu acho que o que está ao meu redor é inferior, né? E tem que ficar marginalizado. O meu padrão, o meu modo de ser, ele é superior. E foram isso que fizeram com os povos aqui. E isso foi sendo reproduzido até hoje, né? A gente quase não vê essas culturas tradicionais, né? A gente é todo momento influenciado por esse consumo perverso, né? Que o sistema vai fazendo com a gente. A gente já brinca, né? Que a vida de adulto é pagar boleto, né? E acaba sendo um pouco disso, tá certo? Muito bem, galerinha. Agora vocês vão aí fazer a atividade, tá certo? Vão refletir, vão ler com calma sobre cada questão. E já, já a gente volta para a nossa correção. Vamos lá! Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a correção da nossa atividade. Vamos lá! Vamos conhecer a questão 1. O que ela trouxe para nós? Olha só, a questão 1 diz assim, né? Dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo, né? E é importante a gente ver e reconhecer que a gente está nessa sociedade de consumo. É o sistema capitalista que tem esse objetivo, gente. Fazer com que a gente consuma cada vez mais, né? A gente falou na primeira aula, de um autor que fala, inclusive, que esse estilo de vida, esse estilo, esse sistema, ele foi introduzido, inclusive, nas nossas vidas, nas nossas pessoalidades, né? Tanto que ele é forte. E aí, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. Vamos lá, né? Ah, informar os consumidores acerca das virtudes dos produtos. Então, a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo é informar os consumidores acerca das virtudes dos produtos. É, vamos deixar ela aqui, né? B, divulgar o produto para atingir uma demanda já existente. Divulgar o produto para atingir uma demanda já existente. Bom, eu creio que não seja isso, né? Mas vamos deixar ela aqui, vou conhecer as outras. Esconder os problemas dos produtos. Identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. Esconder os problemas dos produtos. Vamos lá. Criar as necessidades. A gente está falando especificamente da propaganda, né? Aqui, ó. Propagandas. Qual o objetivo da propaganda? Quando a gente fala da indústria cultural, né? Quando eu coloquei naquela parte na aula, a gente colocou seduzir, né? Tem toda uma questão ligada à sedução. Ninguém vai consumir se tiver uma coisa simples, se não tiver toda uma sedução envolvendo aquilo, né? É engraçado, né? A gente vai comprar as coisas e existe toda uma questão fazendo com que aquele produto seja especial, para que a gente leve ele, né? É mesmo, faz tudo isso, faz tudo isso. Leva, porque é bom o negócio. Então, tem toda uma... A propaganda não é algo sórdido, não é algo só simplório. Ela quer algo mais, ela tem que seduzir, ela tem que conquistar o consumidor para que ele compre, né? Então, não é só informar os consumidores acerca das virtudes dos produtos. Isso é muito simples, né? Ela tem uma função muito maior do que isso. Divulgar o produto para atingir uma demanda já existente, isso aí é a obrigação deles, inclusive, né? Mas, aquela que expressa a principal função, digamos que essas aqui são funções, mas a principal, aquela forte mesmo, né? Esconder os problemas dos produtos, sim, né? Porque não vão fazer propaganda de uma coisa ruim, né? Criar necessidade de consumo do produto alavancando, assim, a demanda, essa aqui tem chance, né? Vamos ler a outra. Aumentar o consumo do produto através da divulgação da sua marca, isso aqui é uma coisa que eu falei para vocês que é até natural, né? Para consumir, você tem que divulgar a sua marca para aumentar o consumo, né? Mas não é só isso, é muito mais forte, gente, ó. A propaganda, ela tem a função de criar necessidade, porque até então, tu achava que tu não tinha necessidade de ter aquele produto, aquele produto doméstico. Hoje, a gente vai numa loja ver tantos produtos que a gente, é cada um com uma função, né? É a criação da necessidade para que as pessoas possam consumir cada vez mais, gente. vai criando necessidades, criando, criando, cria-se necessidades. E quando a gente for comprar, né? Tem que realmente, será que eu preciso mesmo? Será que eu não tenha outro produto na minha casa que não faça esse mesmo papel e que eu estou levando algo para, né? Levando algo só para consumir, só por causa dessa sedução que o mercado faz com a gente, de criando essa necessidade a todo momento onde ela nem existe, será que eu realmente preciso, né? Então, a propaganda, ela faz isso, né? Ela cria essa sedução para que a gente crie essa necessidade de consumo, né? Para que eles alavanquem aí suas vendas, alavanquem aí as suas demandas, tá? Essa questão, ela deu para deixar a gente, assim, né? Foi boa, porque a principal é aquela principal das propagandas, aquela forte mesmo que te atrai, que faz com que você leve, né? Que faz com que tu está fazendo um bom negócio, né? Que tu está fazendo um bom negócio, tu é criando essa necessidade, criando essa necessidade em nós, né? E aí depois a gente, meu Deus, por que eu comprei isso, né? Por que que... Tem outra coisa que faz esse mesmo papel aqui dentro da minha casa, mas estou comprando, né? Essa criação dessas necessidades de consumo. questão 2, a indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que todas as pessoas, todos possam ter acesso, né? É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público, a ter necessidades que antes eles não tinham. Assinale a alternativa correta, né? Sobre essa indústria aí cultural, tá? Vamos lá. Ah, a indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea. ela é um produto natural em qualquer sociedade. Pela fé, não. Tá erradíssima, né? Ela é, sim, uma característica da sociedade contemporânea. E não é produto natural, não, gente. Natural é só o que nasceu com a gente. O resto tudo é criado socialmente, né? Então, ela não é natural coisa nenhuma. Foi muito bem pensada. B, a indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transformar a cultura em mercadoria. Pronto, é isso. Vamos já marcar aqui que é essa mesmo. Pronto. A cultura, a indústria cultural, sim, é responsável por criar aí no indivíduo essas necessidades que ele não tinha. Vai seduzindo, né? Vai seduzindo. A pessoa vai, aquele olhar, nossa, eu preciso disso, isso é importante para eu viver, isso é importante para mim, eu preciso comprar. E criando essas necessidades que ele não tinha e transformando a cultura em mercadoria, né? Então, essa é a questão correta, tá? Vamos ler as outras aqui só para a gente, né? A indústria cultural não influencia nas necessidades dos indivíduos, com a sua produção influencia, sim, né? Em série de baixo custo, a indústria cultural faz com que o indivíduo reflita. Não, o indivíduo não reflete nada, ele só compra, ele faz com que ele só compre, né? Não, não, não é o papel da indústria cultural não é fazer você pensar, não, é fazer você comprar, sentir atraído, seduzido ali, nossa, como eu preciso disso? E aí, vai lá e compra, tá certo? Para consumir, para atender esse mercado. Questão 3, é uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investe em grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se a um grande público anônimo e impessoal e é distribuída através do mercado e depende de patrocinadores, tá? Então, qual é essa, qual é essa, qual é a resposta, né? Vamos lá. Então, é uma forma de cultura produzida industrialmente, tá? Aqui, industrialmente, tem por objetivo lucrar, né? Um lucro, investe grande capital, na coisa fraca não, Grande capital, máquinas e infraestrutura fabril, utiliza tecnologia de ponta para destinar a um público anônimo e pessoal, né? e é distribuída através do mercado e depende de patrocinadores, né? Para poder investir. Qual é esse tipo de cultura, galera? Vamos lá. Cultura erudita? A cultura erudita é aquela cultura das elites, né? É a cultura principalmente da classe dominante, ou seja, das elites, porque até a cultura também é dividida por classes, né? Cultura popular? será que a cultura popular faz tudo isso aqui? Não, né, gente? A erudita também não. A cultura popular também não, porque a cultura popular ela é aquela cultura da tradição, né? Que está ali em outros tipos de classe social, não tem nada a ver com lucratividade, tem esse viés, tá? Cultura de massa? Opa, essa daqui tem grande chance, né? Cultura educacional, aqui viajou, cultura motivacional, piorou, né? Então, aqui está dizendo que é cultura popular, mas está errado, é cultura de massa, tá? Já estou corrigindo o gabarito para vocês, tá? Não criamos pânico, é a C, cultura de massa, tá certo? Porque é a cultura que tem esse objetivo de lucro, tem esse grande investimento e que quer atingir as massas, né? Para consumir. Questão número 4, falava-se antes de autonomia da produção significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria aí a produção, mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e dos serviços. é uma... Inclusive, é do Milton Santos naquele livro dele que eu testei para vocês por uma outra globalização. Olha só, interessante, né? Então, o tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o quê? Né? O tipo de relação entre produção de consumo e consumo discutido no texto produz o quê? Pressupõe o quê? O aumento do poder aquisitivo? Não, ele está falando da relação, ó, da relação do... Ó, da relação que antes da pessoa ser consumida, antes dela ser consumista, um dado essencial é que a produção do consumidor já se faz um consumidor antes de produzir o próprio bem que ele vai consumir, né? Essa relação é... que essa autonomia, né? A produção significar de uma empresa assegurar uma produção buscava também manipular a opinião pela publicidade, né? Olha só que interessante. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o aumento do poder aquisitivo? Não, não tem nada a ver com isso, não é essa relação. Estímulo à livre concorrência? Também não, não está falando disso, né? Formação, é, criação de novas necessidades, olha só, porque já tem um consumidor aqui, antes, um tipo de consumidor, um consumidor que eles querem, antes da criação inclusive dos produtos, né? Onde buscava manipular, olha aqui, a opinião via publicidade, tem chance. Vamos guardar, né? D, formação de grandes estoques? É, pode ser também, né? Formar estoque e tudo, mas ela está falando aqui, ele está falando o tipo de relação entre produção e consumo, né? discutido aí no texto. Implantação de linhas de montagem também está errado, então é a C mesmo, tá, galerinha? Criação de novas necessidades, o texto está sendo bem claro, ele está falando que via a publicidade, via a propaganda, já se manipula a opinião do consumidor, então antes de eu produzir, olha só como o mercado é inteligente, ele já sabe o que é que tu quer comprar, então ele vai criando essas necessidades, né? no consumidor. Cinco, não é a tecnologia que atende as necessidades, como os meios de comunicação de massa geralmente nos fazem crer, e sim as necessidades que são criadas para atender a crescente população e a elaboração cada vez mais diversificada do bem de consumo. Explica essa afirmação? Difícil, essa, hein? Para adquirir um bem, precisamos achar realmente importante possuí-lo. Nesse processo, a formação da opinião pública realizada pelos meios de comunicação, comandada por um número pequeno de pessoas que decidem o que vamos escolher, possuir e usar, colabora de forma vital para a criação de necessidades de uso de novos produtos. esse processo de formação de opinião ocorre quando a opinião que cada um possui como coisa exclusiva e genuína é induzida ou influenciada pelos jornais, TV e outras formas de comunicação em massa, tá? Então, é isso, né? Todo momento essa indústria está criando necessidades, né? Para que a gente cada vez mais possa consumir, tá certo? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se questionando, né? É realmente necessário? É realmente necessário eu consumir isso? É realmente necessário? Será que isso não é uma criação de uma necessidade? Eu realmente preciso, né? Se a gente for parar para pensar, a gente precisa de muito pouco inclusive para viver, né? Mas, existe toda essa vitalidade do mercado que a todo momento está induzido a gente e aí é preciso a gente ficar questionando senão a gente vai ficar que nem o hamster ali, né? Só ali naquele círculo sem pensar sem olhar criticamente para a sociedade da qual a gente faz parte, tá certo, galerinha? E por hoje é só eu espero que todos fiquem bem até a próxima aula até mais até mais até mais Obrigado.